São dois delegados conversando. Claro. Aí o policial, o Gordo, o negão da civil, eu falei, não, mestre, eu tô sabendo o que tá rolando aqui. Aí eu, porra... Aí eu falei, então assim, ele falou, mas quem é você mesmo, delegado? Eu falei, eu sou outro delegado, compadre. Lendo a sua delegacia. E aquilo lá fora é meu povo. Quer ver? Aí chegou um advogado, aí chegou um outro, aí chegou umas televisão. Um monte de uma imprensa. O que foi que mobilizou essa galera? Não sei. A capoeira. Apareceu, tchup, tchup, tchup. Aí freve o povo aí. Chegou. Aí aquele monte. O que que tá acontecendo com o mestre? E a ideia foi que o cara já entrou na favela, pegou o seu filho, botou um revólver na sua cara e não do seu filho. Foi essa a ideia mesmo. Ele não entrou na favela. Ele entrou na porta. Eu tô aqui na minha escola, saí aqui do lado, né? Em frente dos meus camaradas, que era o dia de fogo do meu camarada. Onde tava chuvoso, né? A gente tava brincando e nossos filhos correndo. Tinha oito crianças, se não me engano. E nossa rapaziada bebendo uma cerveja e comendo uma carne assada. Ainda tava chovendo, serenando e a gente segurando pra não apagar a fogueira. E os caras chegam. E apontam direto no meu filho e o meu filho no colo. E apontam direto na cara dele. Meu Deus. Ele é... É verdade. É maluco, cara. Eu tô assim. Ai, porra. Mas tudo bem. Eu tinha morrido ele. Eu tinha morrido porque eu mordia ele todo de ideia. Não, mas aí ele entrou... Ele entrou e entrou com o Mata Lenhão assim por dentro. E tu? É. Tu com o menino no braço? É. Que diabo, mestre? É, porra. Aí eu... Aí eu... Aí eu... Mestre cara, solta o seu filho, mestre. Eu falei, rapaz, eu não vou soltar meu filho. Vou entregar pra quem, cara? E o cara que agarraram aqui. E aí chegou minhas alunas. Na hora que chegou... Porque ali é onde mais meus alunos, né? Aí na hora que ele chegou, o que tá acontecendo com o mestre? Aí pegaram essa Maria. Aí... O senhor tomou um pau legal. Aí os caras conseguiam me derrubar, né? Aí eu segurando pra... Eu fechei o Mata Lenhão. Claro, apagar o cara. Ele ia matar. Não, mas aí eu soltei porque... Era muito cara em cima de mim. Era muito despolícia, né? Em cima. Cobarde. Aí eu desmaiei por um momento. Caralho. Aí os caras iam matar o meu. É. Aí o cara falou, rapaz, ele não deu. Como é que eu vou, né? Essas coisas não pode, né? Porra, não sei como é que eu não pode. Dá, deixa eu rodar uma porra. Uma porra. Uma porra. Então assim, compadre... É... Aí eu fui entender depois qual que era a situação. Aí delegacia. Aí fomos pra delegacia. Aí chegou na delegacia e o delegado me pergunta. O que que eu tô fazendo ali? Ele, e você... Assim, bem arrogante. E você, o que que você tá fazendo aí? Eu falei, eu? Ele é. Eu falei, eu que te pergunto e você? O que que você tá fazendo aí? Você veio perguntar pra mim o que que eu tô fazendo? Você veio perguntar pro seu soldado que me trouxe aqui, rapaz. Você vai perguntar pra mim? É, o dono do negócio sabe o que tá acontecendo. É, o dono dessa casa aqui? Ele sabe o que você tá falando? Eu falei, não. Com quem que eu tô falando? Ele, eu tô falando com o delegado. Eu falei, você tá falando com o outro. São dois delegados conversando. Eu sou da capoeira. Eu sou um dos delegados da capoeira e o senhor daqui dessa delegacia. Conta, é isso mesmo. Cada um com sua autoridade. É. Isso eu dirijo. É, o senhor tá mexendo com a capoeira. Não tá mexendo comigo. Tá mexendo com o meu povo. Com o povo. Tá doido, né? Com a história da ancestralidade toda. É. Muitos anos de opressão, de covardia. Eu não sabia que isso acontecia que eles não respeitavam nossas vidas. Agora, na atualidade. Dá um... Dá um... Urta de... Eu fiz, eu escrevi. Menino, eu escrevi, mano. Muito bem. Tem que ser bem... Bem... Após, eu boto a leiteira no cordel. Contar no... Suba pra baixo.